E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América e neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como foi a nossa trajetória até o Green Card. Foram nove meses e alguns dias, não sei quantos exatamente. Depois vai ter um vídeo das planilhas e das projeções que eu tava fazendo, quando é que ia acontecer cada coisa, se eu estava acertando ou não, se pelo que eu tava estudando iria acontecer do jeito que eu tava prevendo ou não, e isso vai ser um outro vídeo, né? Eu fiz uma planilha até de acompanhamento entre o meu caso e de outros dois inscritos e esse vai ser um outro vídeo, tá bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que foi essa trajetória, mas eu esqueci de gravar o início do vídeo. O início do vídeo foi quando a gente realmente finalizou aquela busca interminável, a gente não foi ajudado pelas pessoas que trabalharam conosco no Brasil, na sua maioria, alguns deles ajudaram sim, isso é ótimo, isso dificultou bastante a levantada de documentos, o levantamento de documentos, né? E, enfim, vou mostrar pra vocês aqui. Tem um vídeo ainda que o Cristiano do GPS Tube, se você não conhece o canal dele, tá na descrição. Ele tá editando do nosso encontro com os inscritos lá em Orlando no final de semana passado. Foi muito bacana e espero que vocês gostem. Então é isso, teve nesse início agora, que eu esqueci de gravar, teve essa levantada de documentos, essas coisas todas que foi um martírio. E eu acabei não gravando, não mostrando pra vocês aí, não passando a sensação. E eu vou aparecer aqui no cantinho da tela de vez em quando, se eu falar alguma besteira, que eu acho que eu falei algumas. Durante o processo. Beleza? E é isso aí. Vamos lá, vamos pro vídeo. Esse primeiro vídeo agora, esse primeiro trechinho que vocês vão assistir, era eu recebendo as primeiras cartas de notificação da imigração, simplesmente dizendo que eles haviam recebido meu processo, que estavam com meu processo em mãos, a partir do dia, se eu não me engano, 28 de março de 2017. Então, a partir daquele dia, esse dia me virou a minha priority date, porque ela tá num documento oficial como recebido. Eu não falei isso, esqueci de gravar até esse momento aí. Algumas das nossas idas em Miami, algumas das nossas viagens, não só pra Miami, foram por conta de levantamento de documentos. Isso também eu acabei não gravando. Então vamos lá, siga os vídeos aí, são nove meses de alguma coisa, quase dez meses de história que vocês vão ver em poucos minutos. Um abração. Galera, acabei de chegar e olha isso, olha isso. O que que será? Bom, e eu continuo por aqui editando, e aí eu vi que essa segunda batida de carta aí, na verdade, foi o recebimento da convocação para ir à imigração, tirar a foto e as impressões digitais. Até esse momento, não estava claro o porquê eles tinham me convocado pra fazer isso. Na minha cabeça, não. Eu não gravei nada nessa hora, né? Não sei por que casa era d'água, eu só gravei a chegada da carta. Como tá na sequência aí os dois vídeos, parece que foi pertinho um do outro. Mas não foi. Ele foi quase um mês, dois meses depois. Quase dois meses depois. Então, aquela segunda carta com título azulzinho, era um i797 nos convocando para ir na imigração aqui de Tampa pessoalmente, tirar a foto e as impressões digitais. E isso é o que vocês vão ver agora na sequência. Saímos. Foram educados? Foram muito. Te deram o trabalho? Não. Quiseram te prender? Não, bem tranquilo, é bem rápido, muito legal, todo mundo bem educado e só a minha que é marrentinha, que me atendeu, que era uma americana marrentinha. Mas tem marrento também? Marrentinha, marrentinha. Mas tudo tranquilo, bem tranquilão. Eu sei que vai ficar muito longe, mas eu resolvi fazer mesmo assim. O GPS mandou a gente cortar caminho por dentro do estacionamento, cara, olha só isso. Aí, é velha a casinha? Se liga aí, ó. Eu sei que vocês vão ver isso aqui depois. Bom, continua aqui no meu processo de edição e eu não estava errado. Apesar de a gente ter tido a interferência do furacão Irma aqui e o outro furacão que eu esqueci, que veio anterior lá no Texas, né, que prejudicou o abastecimento de gasolina e subiu o preço antes, depois veio o Irma, piorou a situação, mas hoje, no dia 24 de janeiro, quando o Lula foi preso aqui em Tampa, foi preso, foi condenado, a gasolina está 2,49, então subiu sim. Lembrando que eu não estou tendo vídeo, galera, por causa desse processo aqui. O computador não está deixando, não está deixando. E eu não tenho dinheiro para trocar agora, então está ficando ruim, beleza? Galera, eu estava chegando da minha caminhada. Quem estava no Periscope e no Facebook ao vivo, estou desempregado. Estava chegando e aí olha o que tem no meu correio. Espero que seja bom. Galera, chegaram 4 cartas da sequência e olha o que é. Não acredito, galera. Depois de abrir todos os documentos, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, ó. Sim, nesse momento a gente estava recebendo a nossa permissão de trabalho, assim como a nossa permissão de viagem internacional, né? Seria o Temporary Green Card. O Green Card, eu sempre falo, o Green Card é a residência permanente, não é visto. É um documento de residência permanente, mas é um documento temporário, ele tem validade, né? Esse seria o temporário do temporário, vamos dizer assim. É um documento que a gente chama de Advanced Parole. Ele serve para fazer essas duas coisas aí. Ou o EAD, né? Aquele, aquela carteirinha é a mesma que o EAD, né? O Employment Authorization Document. Era isso aí. Tá, e olha isso, cara. Agora sim, voltando. Olha isso, galera. Olha isso. É, galera. Dois anos e meio depois, olha quem está indo tirar Social Security. E olha como é que está o tempo. Sim, nesse momento a gente ainda estava passando por algumas dificuldades. Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando. A gente estava muito com uma situação muito complicada. Então sim. Mas, uma coisa boa estava acontecendo. A senhora Nascimento tinha recebido, não só ela, como eu também, a nossa autorização e permissão de trabalho. E, portanto, ela poderia tirar o Social Security dela a partir daquele momento. E foi o que a gente foi fazer. Igualzinho o meu, né? Quem não viu o meu vídeo ainda, eu vou botar um trechinho aqui no cantinho. Isso aí. Chovendo. Vamos lá tirar o Social Security da Senhora Nascimento. Galera, eu estava vindo aí. Estou fazendo o meu pratinho. Está acabando. De um dólar. Esses momentos vão acabar. Aí eu fui lá pegar a carta, né? E olha só o que aconteceu. Chegou o Social Security da Senhora Nascimento. Com menos de uma semana. Na verdade, uma semana. Uma semana cravada. A gente foi lá na outra segunda, né? Hoje é segunda-feira. Uma semana depois, chegou o Social Security dela. Senhora Nascimento está com o Social Security na mão. E vamos continuar. Galera, estamos com permissão de trabalho. Social Security. Vamos que vamos. A luta está ainda no meio do caminho. Não é final, não. Mas a gente está solucionando aos pouquinhos. E mostrando para vocês passo a passo. Sim, eu já tinha permissão de trabalho. Eu já estava com o Social Security. Tudo certinho. Tudo correndo conforme manda o figurino. E esse era o meu primeiro dia de Uber. Mas como vocês podem ver aqui, eu estava visivelmente desconfortado. Porque eu achava que ainda não era a situação. Eu sou assim. Eu não gosto de fazer nada errado. Então vocês conhecem. Então eu achava que poderia influenciar negativamente o meu processo lá na frente. Se eu tivesse que apelar a alguma coisa. Ninguém ia falar que eu quebrei o F1. Enfim, eu não gostaria que isso acontecesse. Então na verdade eu parei de fazer o Uber logo depois. Eu fiz o Uber por alguns dias. E parei. E também eu recebi outro vídeo. Eu percebi que aqui em Tampa, fazendo conta, não é muita vantagem o Uber não. Mas é isso aí. Vê lá. E aí galera. Bom, é o meu primeiro dia de Uber. Vocês não sabem disso ainda. Eu me cadastrei no Uber e no Lyft. A essa altura do campeonato nós estamos em agosto de 2017. E tanto eu quanto a senhora Nascimento conseguimos a permissão de trabalho. O Temporary Green Card. Por causa do processo que a gente está aplicando. Por causa do meu background. Aí pra tu ver como é que o sujeito é complicado. Mesmo eu tendo a permissão de trabalho. Que é temporária. Eu ainda estou com o meu F1 em dia. O I20 em dia. A senhora Nascimento viajou com o I20. Na viagem dela. Ela já tinha permissão de trabalho. Tá galera. E ela já tinha tirado o Social Security. E aí quem lembra disso vai ver que tem um vídeo aqui susto na chegada da senhora Nascimento. Ela perdeu na chegada dela no aeroporto. Ela perdeu todos os documentos nossos. A permissão de trabalho. Tudo que estava na pasta. Em caso desse algum problema na chegada dela na imigração. Ela teria os originais pra mostrar. Ela perdeu essa pasta no aeroporto de Tampa. Dentro do banheiro. Então imagina como é que foi o negócio. Quem não viu ainda. Tá o vídeo aí. Susto na chegada da senhora Nascimento. Dá uma olhada. Ela achou por bem não divulgar. Até a gente ter certeza de que a gente ia ter o Green Card. Porque esse processo pode ser negado. Espero que não seja negado. Espero que no futuro eu esteja vendo esse vídeo junto com vocês. E que correu tudo bem. Mas como é um processo ainda que está no meio do caminho. Eu fico com medo de trabalhar. Mesmo podendo trabalhar no Uber. Estou no Uber agora. São meio dia e 49. Eu deixei a senhora Nascimento em casa. Nove e pouco. E saí. Já fiz 40 dólares hoje. De nove e pouquinho. Não sei que horas era. Nove e dez. Nove e vinte. Até agora. Meio dia e 49. Foram 40 dólares. Próximo a 40. 39. Alguma coisa. Enfim. Mas mesmo assim. Como você vê. Eu fico meio. Falei. Pô. Será que isso vai influenciar. Se meu processo for negado. E aí eles vão falar que eu quebrei o visto F1. Que eu não poderia ter trabalhado. Enquanto tivesse o F1 rodando. Mesmo tendo a permissão de trabalho. A carteirinha. O Advance for All. Funcionando como Green Card. Está escrito isso lá. É diferente. Agora eu sei. Ele é diferente do EAD. Se você pegar o documento do EAD. O Work Permit. Do Employment Authorization Document. Do EAD. Que é o que te dão quando você faz o OPT. Esse que eu peguei. O Green Card. E o Work Permit. De quem casa. A carteira é a mesma. É igualzinha. E igualzinha. Agora que eu saquei. Não. Não é. Tá galera. O documento do OPT. E o Advance for All. Eles são iguaizinhos. Só muda o que está escrito. O Green Card. Não. Apesar do Green Card ter mudado. Ao longo dos anos. Eu estou vendo a última versão dele agora. De 2018. E ele voltou a ser verde. Agora ele é verdinho de novo. E ele é diferente a carteira. Tá. Não é não. O meu colega tinha mostrado algo. Que ele dizia. Que era o Green Card. Era parecido e tal. Mas não. Tá completamente errado. E agora eu tenho uma versão aqui. Original. Pra mostrar. Pra saber e comparar. O que muda. O que está escrito em cada campo. Daquele da carteira. E no meu está escrito. Que ele é válido. Vale como o Advance for All. E o i512. É um Green Card temporário. Vale pra entrar e sair do país. Vale pra fazer viagem. Vale pra trabalhar. Vale indefinidamente. Sem limite. No caso do OPT. Ele vem escrito. Claramente. Que você só pode trabalhar. Naquela área específica. De trabalho. Que você cursou. E que não vale. Para a entrada e saída do país. Não vale. Apesar de ser a carteirinha. Igualzinha. A minha. Que é igualzinha ao Green Card. Tá bom? Então. Esse é só uma tiradinha. Pra vocês aí. Do meu primeiro dia. É isso. Espero que. Esteja tudo bem. No futuro. Quando a gente esteja vindo. A senhora Nascimento. Achou por bem. Pra não criar. Expectativa. Olho gordo. A minha. Frustração. E tudo mais. Por isso que a gente. Não contou pra vocês. Mas eu estou filmando. Cada pedacinho. Igual a esse aqui. E vocês vão ver no futuro. Estão vendo né? Vocês já estão vendo agora. Estão vendo. Então. Aproveita e se inscreve aí. Deixa um like. E a gente vai. Depois disso tudo concluído. Tentar arrumar uma maneira. De facilitar as coisas pra vocês. Eu vou fazer um outro vídeo. Contando a história. E se eu soubesse. Metade da história que eu sei hoje. Muito sofrimento e muito dinheiro. Teria sido economizado. E eu quero tentar viabilizar isso pra vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. E fica aí. Fica aí. Porque ainda vem mais parte da história. Que vai acontecer daqui a alguns meses. Fica aí. Galera. Vocês estão acompanhando aí né cara. Bom. Enfim. Vocês estão vendo isso depois de um tempo. Hoje é o dia do furacão. Não é véspera. Hoje é sexta-feira. Véspera do furacão Irma. Espero que tenha corrido tudo bem. Espero que vocês estejam vendo isso. Com todo mundo seguro e salvo. A minha situação na universidade. Eu não sei. Acho que eu já botei um vídeo. Vocês já devem ter visto nessa altura. Esse vídeo está indo bem depois. Porque eu vou esperar tudo terminar. A Senhora Nascimento não está aqui agora. A minha situação quando vocês viram na universidade. Não está resolvida ainda. Ainda tem que ver o negócio do tuition waiver. A formatura. A imigração. Está enchendo o saco. Por conta dos meus créditos que caíram. Que eu tive que dropar. Bom. Vocês viram isso no resumão. Não está tudo resolvido. Está uma grande interrogação. E aí chega uma carta da imigração mesmo. Dos Estados Unidos. Na minha caixa de correio. E aí eu falo. Enfim. Mas olha o que chegou. Approval Notice. Galera. Esse aqui é um i797. Toda vez que a imigração quer comunicar algo oficialmente para vocês. Eles mandam esse i797. Nosso green card foi aprovado. Não. Nosso green card não havia sido aprovado. O que havia sido aprovado. Era o meu pedido que tinha sido feito para o departamento de trabalho aqui. O Department of Labor. Então não. O green card não tinha sido aprovado. Eu levei esse documento na imigração da própria USF. E o cara da USF mandou na minha lata. Isso não quer dizer nada. Eu lembro que eu até brinquei com ele. Então quer dizer que todo dia entra um aluno internacional com um papel desse na mão aqui nessa sua sala. É muito difícil conseguir esse documento. Mas não. Não era a aprovação final do green card. Tá bom? Depois de 5 meses. 5.4 meses. 160. Não sei quantos dias. Depois que eu dei entrada no processo. Esses processos que eu vinha estudando. Ainda não é o cartão na nossa mão. Mas é uma notícia dizendo que foi aprovado oficialmente pela imigração. Então agora é aguardar. Já dei uma pesquisada. Normalmente depois dessa notificação de 30 a 60 dias. O seu green card chega na sua mão. Por isso que vocês estão esperando aí mais 30 dias. Pra vocês vai passar como um raio. Um abraço. Só pra falar um pouquinho sobre isso. E aí galera. Beleza? Eu esqueci de avisar pra vocês. Já chegou alguns dias. Teve alguns dias atrás. Chegou. Cara, já tem mais de semana. Uma carta da imigração. Fiquei com receio. Porque era uma só. Num papel branco. Eu falei. Hum, cara. Mas era uma notícia. Um i797. Dizendo que o nosso processo tinha sido transferido do Texas para o Missouri. Pra fins de acelerar o nosso processo. Então eu espero que seja parou bem. E que a gente esteja vendo isso de uma maneira diferente no futuro. E vocês que estão vendo o vídeo agora. Se esse vídeo tá no ar. Isso passou assim. Bom, eu cheguei a pouco do trabalho. Eu vou começar a fazer um vídeo aqui pra vocês. Eu devia ter gravado isso no dia 30 de novembro. Mas não gravei. Vou gravar agora. Mas eu tô vindo pra cá. Esse é um vídeo que vocês não viram ainda, né? Não sei quando vocês estão vendo isso. Espero que em breve. Vocês vão entender o porquê que tem que ser em breve. Mas chegou outra carta da imigração. Exatamente no dia que eu tinha previsto. A próxima etapa do nosso processo de imigração acontecer. E quando eu abri a caixa do correio. Eu já abri, já arquivei nas pastinhas. Já arrumei tudo aqui, ó. E quando eu abri, cara. A caixa do correio tava uma carta só. Em vez de vir uma pra mim, uma pra senhora do nascimento. Com aquele papelzinho branco. Eu já tô com uma desconfiança do que que é o papelzinho branco. O que que é o papelzinho que é a marca d'água com a estátua da liberdade, né? E isso me deixou, caraca, preocupadíssimo. Porque não era isso que eu tava esperando, né? Enfim. Mas é somente mais uma etapa do processo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eles agendaram a nossa entrevista final para o Green Card. Espero que vocês estejam assistindo isso. Já depois de tudo resolvido. É isso. Tá bom? Um abraço. Fica por aí. Até a próxima etapa. Tá chegando, papai. E aí, galera? Aqui é o Jorge Nascimento. Cara, já tem um tempinho que eu esqueci de gravar essa coisa. Pra vocês. Tô andando aqui no condomínio que eu tenho que dar um... Chegou lá na frente. Seguinte. Eu esqueci de avisar vocês duas coisas que aconteceram, cara. E que fazem parte desse processo que vocês estão acompanhando aí há quase um ano, né? A gente recebeu aquela carta, né? Marcando a entrevista. E essa parte vocês já devem ter visto, né? Os meses estão passando. E a nossa entrevista, como vocês sabem, foi no dia 2 de janeiro. Às 8 horas da manhã, na imigração aqui de Tampa. E eu falei, caramba, vou começar o ano sendo o primeiro a ser entrevistado nesse processo novo de entrevista do Green Card. Que é novo, cara. E que... Assim, eu não tenho referência. Eu não conheço ninguém que passou por isso, né? Enfim. Eu ia ser o primeiro... Primeira entrevista do ano na imigração de 2018. Então, primeira entrevista. Talvez até a primeira pessoa entrevistada em 2018 aqui em Tampa. Mas eu acho que não. Quando eu cheguei lá, tinha mais gente lá. Enfim. Eu cheguei lá umas 7h40 e tal. Tinha gente lá já dentro. Vocês imaginam como é que foi a minha noite do dia 1 para o dia 2. Eu e o senhor Nascimento, por... Preocupado, nervoso pra caramba. Chegamos lá, fizemos a entrevista. E foi tudo bem. A gente pegou uma oficial, uma mulher, né? De origem latina também, eu acho. Porque o nome dela era latino, né? Sobrenome, pelo menos. Eu só sei o sobrenome dela. E aí, cara, foi muita gente boa. Muito atenciosa. Cara, que show de bola a entrevista. A gente foi pra uma salinha. A gente não ficou naqueles quiosques que vocês viram lá naquele vídeo do Pastor Paulo pegando a cidadania dele, né? Que eu filmei. Eu filmei lá dentro. A cerimônia, inclusive. Então, dá uma olhada lá. A gente não ficou naqueles guichês ali. A gente foi lá pra dentro, pra sala dela, pro escritório dela, fazer uma entrevista lá. E eu tava vendo muitos casais que também estavam fazendo o processo de casamento, né? Fazendo a entrevista lá. Só que a entrevista deles é diferente da nossa, né? Eu notei isso. Eles também vão lá pra dentro, só que eles vão separados. A mulher vai primeiro, depois o homem. Eu notei isso. Notei que tinha gente aí fazendo outras entrevistas de green card pra outros processos. Eu vi que o negócio era mais tenso também. Mas uma coisa em comum era todo mundo, inclusive nós, tínhamos uma carambada de documentos. Muito papel. Muito papel. Muito papel. Tinha gente lá com caixas e caixas de papel. Isso aconteceu. Foi tudo tranquilo. Tudo dentro do que eu imaginava. Do que é o meu processo. Eu falei. Eu tô aprendendo, tô estudando, tô aprendendo, vou estudando. Tudo que eu tinha estudado, nada indicava que ela ia me pedir um certo documento. E ela me pediu esse certo documento que eu não tinha lá na hora. Isso me deixou preocupado. Não que eu não conseguisse arrumar o documento. Eu conseguiria até no mesmo dia. Só que depois que você sai dali, cara. Aí, enfim. Depois disso, no dia 8 de janeiro, a gente recebeu finalmente... Eu fiquei elétrico os dois dias. A aprovação definitiva do nosso green card. A essa altura vocês já sabem disso, porque esse vídeo tá vindo depois. Essa sim. Essa sim era a aprovação definitiva. Tava uma carta, um I-797, dizendo isso. Que eu tinha sido aprovado após a entrevista. E eu levei de imediato que tava chegando o meu prazo da imigração aqui da IOSF. No dia 12 de janeiro. E mesmo assim, a imigração daqui da IOSF ficou ainda não me respondendo. Sabe quando você entra em contato, ninguém responde. Manda e-mail, telefona, não anda. Por algum motivo. Porque eu não tinha o cartão na mão. Só tinha aquela carta. Isso aconteceu. I-797, de novo. O I-797, como eu já disse pra vocês. É a maneira oficial de comunicação. Eu já vi uma diferença entre os dois. E depois a gente vai falar sobre isso. No dia 8 de janeiro, chegou pelo correio a aprovação definitiva do nosso green card. Depois de quase 10 meses. Foi um tempo bem legal pra uma aplicação. Do momento em que você envia os documentos no correio, passar por todas as etapas até você pegar o green card. Então, achei que é um tempo bem bacana, bem razoável. E agora eu sei como fazer. São as duas etapas que eu esqueci. Ainda não peguei o green card. O cartão em mãos, nessa carta tá dizendo que ele vai ser enviado pro nosso endereço. A não ser que eles queiram tirar uma nova foto e novas impressões digitais. Porque, se vocês lembram, quando eu recebi a permissão de trabalho e autorização de viagem, que é o Advance Pro, ou o I-512, né? O green card eu acho que é o I-551. Ou o I-511. Acho que é I-551. E o Parola é o I-512. Que te dá direito a trabalhar, tirar o Social Security e viajar pra fora do país e voltar. Essa autorização, como vocês já sabem também, a gente pegou ela com 79 dias da aplicação. Já tava com o documento na mão. A gente vai fazer aquele documento, a gente teve que ir lá na imigração, nessa mesma que foi a entrevista, tivemos que tirar a nossa foto e fazer as impressões digitais. Então, por isso que ele diz lá, se precisar fazer de novo, você vai receber um outro I-797, te convocando pra fazer isso. Se não precisar fazer de novo, você já vai receber o green card na sua casa. Se em até 90 dias nenhum desses dois documentos chegar no seu correio, tem alguma coisa errada, entra em contato com a imigração, porque ou foi desviado, ou se perdeu, enfim. Então é isso. Dez meses de processo. Bem mais que isso do momento que a gente decidiu o que ia fazer, até levantar dinheiro pra conseguir fazer. A gente teve que levantar dinheiro, teve que levantar documentos. E esses documentos eu precisei de ajuda do Brasil, e essa ajuda foi difícil. As pessoas com quem eu trabalhei anteriormente não ajudaram, e isso atrapalhou demais o processo. Galera, galera, eu fiz o vídeo pra vocês hoje de manhã, no dia 10 de janeiro. Acabei de chegar com a minha mãe aqui, meu pai. Oi. E tinha... E tinha isso aqui no correio. Tem um negócio durinho aqui, eu não sei do que que é. Tem um pra mim, um pra senhora nascimento. Não sei o que é. Vocês vão saber depois também. Vamos ver, será? Bom, a partir daí, quando eu abri e vi que realmente era o cartão do green card que tava lá dentro daquele envelope, a gente ficou pulando duas horas, todo mundo, e simplesmente esqueci de gravar, vocês me perdoem aí, mas vocês devem entender como é que é a sensação, depois de toda essa luta que a gente passou aqui nessa cidade, nesse país aqui, tá bom? Então, essa aí foi a nossa caminhada durante esses nove meses e algumas coisinhas. Eu aprendi muita coisa, estudei muitas outras coisas, e agora eu sei como fazer.